São 6h15, informações sobre ele, Cacau, o nome e endereço, são 6h15 agora, 6h15 na Paraíba, minha gente. Eu queria pedir a atenção de você que está em casa acompanhando o nosso programa, também dar informações sobre ele agora, Cacau. 6h15 agora, 6h15 na Paraíba. Um caso lamentável aconteceu esse final de semana na cidade de Patos, no sertão da Paraíba. Um jovem de nome, Elias Medeiros Guedes, que é esse que vocês estão vendo aqui, Elias trabalha como motoboy em Patos. E esse vídeo dele está repercutindo no Brasil inteiro, a repercussão é no Brasil inteiro. Elias acusa uma cliente de jogar açaí nele, isso é açaí, ele está todo sujo, tomou um banho de açaí, sabe por quê? Porque, segundo ele, ele demorou a fazer uma entrega do material. Assista só um pouquinho o trecho do vídeo, por gentileza. Pois é, minha gente. Então, é isso aqui. É a triste realidade de nós, entregadoras. Você tenta ganhar um extra, você tenta agradar, e é isso que você recebe. Estou fazendo entrega desde cedinho da noite, e muitas entregas, ruas alagadas, ruas cheias de buraco, trânsito terrível. E a cliente se acha no direito de jogar na sua cara um açaí, porque além da demora para o pedido chegar, ainda derramou um pouco. Então, ela simplesmente decide que não quer mais o pedido, e resolve arremessar em você. Então, assim, eu estou tremendo porque estou com frio. Estou tremendo de ódio, de raiva, porque acho que a gente não chove pela raiva que dá. Então, eu não posso passar por cima das pessoas no trânsito. Não tem só o pedido dela. E isso, para mim, é totalmente inadmissível. Eu recebi esse tipo de coisa. Não sei se dá para ver a minha calça. O meu celular, em tempo de queimar, porque leva, assim, muita chuva, muito brinco de chuva, o fone está horrível. Então, é isso que eu digo, você tenta agradar, e é isso que você recebe. E o que eu mais espero de verdade é que a justiça de Deus seja feita, porque eu nem sei como isso enquadra, se é danos morais, se é agressão. Mas eu sei que pode até tardar, mas não vai falhar a justiça de Deus. Então, eu acho que nós, entregadores, merecemos respeito, e esse vídeo vai ser postado no intuito de que esse tipo de coisa não aconteça novamente. Porque eu não fui o primeiro, provavelmente nem vou ser o último. E eu acho, acho não, com certeza, nós, entregadores, merecemos respeito. Vocês não são mais nós, ninguém, ninguém, é mais que ninguém na face da terra. Então, vamos aprender a respeitar, ter paciência. Esse daqui foi o vídeo feito pelo Elias Medeiros. O Elias está comigo agora ao vivo. Elias, bom dia. De forma exclusiva, ele conversa conosco aqui na TV Arapuã. Olha o Elias aqui. Elias, olha que diferente, né? Divida aquela tela, por gentileza. Olha que diferente. Olha uma coisa aqui, na tela, está o Elias todo sujo, com o cabelo todo molhado. Outra coisa é o Elias aqui, com o cabelo, com toda a dignidade do mundo que ele merece. Elias, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Tribuna Livre. Você tem quantos anos, Elias? Bom dia. Eu tenho 19 anos. É jovem. Você é natural de partos mesmo? Natural de partos, nasci de criado. Há quanto tempo você trabalha como motoboy aí na sua cidade, Elias? Eu estou... Nós trabalhamos com... De uma forma diferente. Nós temos um grupo de WhatsApp, onde mais ou menos 30 são entregadores. Ao todo, nós temos uns 170 participantes. 30 são entregadores e o restante é empresa. Então, as pessoas têm dúvida de como funciona. As empresas estão lá, assim como os entregadores também estão. E a empresa começa a digitar no grupo para onde será determinada a entrega. E o entregador que pega mais rápido a entrega é quem vai realizar. Então, eu estou no grupo há mais ou menos umas duas semanas. Há duas semanas. E essas duas semanas já foram um tempo suficiente de eu sofrer, no mínimo, uns três tipos de agressão, de certa forma. Até que essa última aconteceu, né? Na noite dessa sexta-feira. E eu nem trabalhei o resto da sexta-feira, nem no sábado, nem no domingo. Ô Elias, essa situação que aconteceu contigo. Foi feito um pedido. Você teve o contato direto com a cliente? Ela fez o pedido a você? Ou você não teve o contato com a cliente? Como é que foi toda a dinâmica? Resume aí pra gente, por favor. Pronto. Em teoria, o rapaz de ônibus do açaí é mais ou menos meu conhecido. Porque nós já tivemos algum tipo de relação com o habitat do estabelecimento dele. E ao invés trabalhando de motoboy. Olha, eu estou com essa entrega aqui para o bairro da maternidade. Se você puder levar leve, o meu outro motoboy está impossibilitado. E aí eu expliquei a situação. Olha, eu estou com outras duas entregas na minha bag. Só que acaba fazendo volta para onde eu já estava indo. E dá certo a levar. Mas eu preciso entregar primeiro essas. E aí ele pagou a entrega, né? Porque o pedido já estava pago. Eu não sei a forma de pagamento. Me deu o endereço. E aí eu fiz as duas entregas, né? As primeiras duas entregas. Fui em busca da terceira. Aqui estava chovendo bastante. E apesar de não estar chovendo, na hora em que eu entreguei o pedido à cliente, as ruas estavam extremamente alagadas. Minha moto estava com a bateria extremamente fraca. Eu estava correndo risco de parar no meio da rua e não ter quem me socorresse. E aí eu precisava ser rápido para as entregas, né? Fiz as duas primeiras. Foi para a cliente. Passei por estradas de barros, por buracos no asfalto, ao qual eu não tinha acesso de visão. Porque as ruas estavam realmente muito alagadas. Então, ao chegar na casa da cliente, eu chamei a cliente. A cliente já veio para fora com indignações, né? Ela em nenhum momento gritou comigo, eu não posso dizer isso, mas que ela estava alterada de uma certa forma, pedindo explicações. Ah, por que demorou tanto? Já faz tantos minutos o meu pedido. E aí eu disse, em decorrência da chuva e tal. E aí ela, ao pegar o pedido, reclamando ainda, viu que o pedido estava derramado e questionou. Essa demora toda para o pedido chegar e ainda chega derramado, o produto ainda não chega intacto, algo do tipo, né? O trauma, de certa forma, é tão grande que a gente passa a esquecer os detalhes e foca só na agressão, o que a gente não esperava de forma alguma. E aí foi mais ou menos esse tipo de coisa. E aí eu disse, não, eu posso levar, eu pago do açaí, eu falo com o estabelecimento. Antes mesmo de me desculpar, eu fui, né? Tive o açaí arremessado em mim. Então, eu simplesmente, é um choque de realidade. E como quem me conhece sabe, quem está ao meu redor sabe, que eu sou experimente, sim, muito paciente, muito didático. E eu simplesmente não tive reação. Ela estava sozinha? A mulher estava sozinha? Ela estava sozinha? Estava, estava sozinha. Então, ela saiu da casa e sozinha jogou o açaí em ti. Tem alguma filmagem no local, alguma coisa? Foi uma das coisas a qual a minha advogada me instruiu a fazer. Voltar lá na rua, averiguar se tem imagens de câmeras, para que o processo, ele seja ainda maior e possivelmente também uma indenização maior. E essa mulher, quem é essa mulher? Ela tem a identificação? Você tem o nome dela? Tem foto? Você tem foto dela? Nós temos praticamente todos os dados da cliente, já que ao fazer um pedido em determinado estabelecimento, você sempre coloca o seu número de telefona, a rua, a casa. Então, nós temos todos os dados desse cliente. Ela, a residência que ela mora, é uma residência de alto poder aquisitivo? Ela demonstra ser uma pessoa simples ou alguém que tem dinheiro? Como é que ela demonstra ser essa mulher e qual o nome dela, se você puder falar? Praticamente, uma senhora tem por volta de 35 a 40 anos. Eu não consigo julgar a quantidade de dinheiro que ela possa ter, porque a gente não imagina que a casa seja dela. A casa não é essas casas atrativas que você olha e julga que uma determinada pessoa, com um determinado poder aquisitivo, mora ali. Então, é uma casa simples no caso, né? Poderia dizer que sim, poderia dizer que não, depende da situação de cada um. Não é uma casa atrativa que a gente realmente consiga julgar. Essa pessoa realmente tem dinheiro, mas é uma casa um tanto arrumada, um tanto delicada. Depois da repercussão, ela te procurou alguém da família dela? Sim, ela me procurou no WhatsApp, num número que a gente acabei de dizer não ser dela. Como depois da postagem, eu deixei de ter acesso ao meu Instagram, por vontade mesmo. Saí do meu Instagram, não queria estar por lá. E ela ofereceu justamente dinheiro, mas infelizmente, como eu estava recebendo muitas mensagens, eu acabei não notando a dela. Então, pela parte de notificações do meu celular, eu pude ver alguma coisa e quando eu entrei, já estava apagado as mensagens. E eu entrei em contato com a minha divulgada também, disse isso. E ela disse que se ela voltasse a entrar em contato, eu realmente filmasse a tela, gravasse. Porque isso é mais um motivo mostrando que ela é simbucada. Porque o que a gente mais espera nas redes sociais é um pronunciamento dela, ao qual ela sequer aparece. A gente suspeita que ela já nem esteja na nossa cidade. Em decorrência do que tem acontecido com os motoboys, policiais. Eu não estava presente, mas eu recebi notícias de que oficiais de justiça ou coisa do tipo foram lá no meu estabelecimento, queriam conversar comigo. Então, está tomando uma proporção muito grande, né? Não é à toa que eu estou aqui dando essa entrevista hoje, mas que é como eu costumo dizer. Todas as medidas estão sendo bem propudensadas. Eu estou sendo bem instruído e tudo vai ser resolvido. Ô, meu amigo, muito obrigado pela sua entrevista conosco. Um grande abraço para você. Receba aqui a nossa solidariedade. A sua cidade recebeu muita solidariedade, empatos. Aqui em João Pessoa também, os motoboys sendo solidários aqui. As pessoas de bem dessa cidade e tenham a certeza que nós estamos do seu lado. E no momento em que você precisa ter lado, que você precisa ter posição, nós estamos do seu lado. A posição que nós estamos nesse momento é ficar ao seu lado, é reforçar ainda mais a importância do seu trabalho para a sociedade, a importância da pessoa que você é e a importância da dignidade que toda profissão deve ter. E o respeito que nós temos que ter, independente da função que você exista. Jamais nós podemos aceitar que pessoas tenham esse comportamento, igual teve essa mulher contigo. Qual que é o nome dela? Você pode dizer só o nome dela? Não, é a informação que só a justiça e a minha advogada tem no momento. Ah, o seu advogado é quem está tratando isso na justiça, né? Isso. Irmão, obrigado, viu? E que Deus te abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. É um bom dia. Olha, é lamentável que uma situação feita essa aconteça. Infelizmente, no Brasil e no mundo, ainda existem pessoas com esse comportamento. Ainda tem gente na nossa sociedade com esse tipo de comportamento, que é um comportamento podre. Pessoas assim são pessoas podres, são pessoas que não devem viver em harmonia com a sociedade. Chega a ser revoltante esse comportamento. Imagine aí, se eu não estou dizendo que você não pode questionar. Claro que você pode questionar o entregador. Claro que você pode cobrar por um serviço melhor. Claro que você pode reclamar se demorar a entrega. Eu já liguei várias vezes para um estabelecimento comercial, falando, ó, vou cancelar a minha entrega. Eu não quero mais, porque está demorando. Eu posso sim reclamar, porque eu estou pagando. Mas eu não posso humilhar ninguém. Eu não posso maltratar ninguém. Eu não posso ter esse comportamento tão covarde de achar que sou melhor que um motoboy ou quem quer que seja. E porque a demora atrasou, porque o produto atrasou, jogar um pote de açaí no pobre trabalhador. É inadmissível que isso aconteça. Eu queria muito mostrar quem é essa mulher aqui. Eu queria muito mostrar quem é essa pessoa que teve esse comportamento tão maldoso, tão perverso, tão cruel, de fazer isso. E essas pessoas assim, elas precisam ser expostas na sociedade. Precisa ser. O vizinho dessa mulher precisa ver ela aqui na televisão para dizer, mas rapaz, ó a minha vizinha. A empresa que ela trabalha tem que ver ela aqui, ó, na televisão. Os filhos dela, se por um acaso ela tiver filho, eles precisam ver ela aqui. Ela precisa ficar conhecida por esse lado dela. Que é um lado covarde, um lado muito ruim de ser mostrado. A nossa solidariedade e o nosso respeito a todos os motoboys do meu país, em especial lá de Patos, do sertão, aqui da Grande João Pessoa e de todos os municípios da minha Paraíba, tá bom? São 6h30 agora.